Antes de mais, quero dizer que se quiserem por acaso comprar o meu livro de poesia, das quais publico aqui no Youtube, poderão comprar, é muito fácil, chama-se, conseguem ver Memórias Versais de um Exógamo e está facilmente pesquisável em todos os motores de busca. Basta colocarem qualquer motor de busca Memórias Versais de um Exógamo e encontrarão aqui o meu primeiro livro de poesia. Mas não posso deixar de querer transmitir-vos um poema que eu considero maravilhoso, que é em homenagem à Invicta dos Deuses Loucos. A Invicta dos Deuses Loucos é, senão, quem mais? A cidade, a Invicta Cidade do Porto. E então aqui vai um poema em homenagem à Invicta, à cidade, à magnífica, à magna cidade do Porto. Oh Porto de Portugal, dos portuenses e portugueses, tens um povo sem igual, tens pegueiro de português, e tens burgueses, vencestes o noio os franceses, cristandade transcendental, acolhes burgos ingleses, toponímico berço nacional. Oh Porto da minha terra, és a Invicta mais bariosa, tens o dragão que é fera à poetisa mais formosa, representas a quimera cidade maravilhosa. Oh Porto sobre o Douro, dourados fúcsios de águas, criaste os mestres do tesouro, o infante das alvoradas, e o Pérez que matou mouros, e a Sofia que escreve as fráguas, da minhagem de homens louros. Tens o rio que me lava as mágoas, casaste Dom João I, com a nobre dama do Encastre, o teu homónimo padroeiro, escreveste o mil de traste, que se intitula pioneiro. Foste tu que me sonhaste. Oh Porto vagabundo, que aportas homens doutos, que te encontram no fim do mundo e que comportas poetas loucos. Representas Portugal profundo, e pela cultura te apocas, acolhes-te moribundo, aceita-me estes escritos ocos. Oh Porto do meu país, de Micaelis és caroína, comportas a nobre raiz desta nação feminina, és a república mais feliz, és o auge, és a doutrina. Oh Porto portuário, tens o ébreo soco divino, que me faz suportar o calvário dos traumas de menino, canta comigo este hino, deste verso sanguinário, em que te retrata o cenário, que retrata o feminino. Oh Porto da minha vida, ama-me e amo-te a ti, és o Porto da despedida, és o tempo em que sorri, para Lisboa faço a partida, em ti vivi, em ti escrevi.